Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, Edmar Reis Estamos aqui na Praia da Saudade, Penha, Santa Catarina, esse Brasilzão louco de Deus aí Olha isso Um dos lugares mais bonitos que tem aqui nas praias de Penha Aqui vai dar uma volta por aí Vamos ver como é que é essa praia bonita e fantástica Vamos comigo nessa aí Tá lotadaço hoje aqui, os casarões aí Mansões Praia muito movimentada Show de bola É uma das últimas praias aqui de Penha Um lugar magnífico, sensacional Do lado de um morro Com uma montanha aqui Cheio de casarões Show de bola Um lugar muito gostoso A gente vai dar uma volta na praia inteira aí E mostrar pra vocês como que é a praia da saudade Depois a gente vai lá na bacia da vovó lá do outro lado Olha isso aí Domingo Muito calor intenso aqui em Santa Catarina Show hein Olha isso pessoal, olha Que cor de água Que lugar show Lá no fundão Lá no fundão Lápis Sarras Barra Velha Lá no fundo Lá no fundo Olha isso Geralmente é mais família Mais criançada Porque aqui não tem muita onda Olha aquele casarão lá em cima No alto Bem na ponta do morro lá Olha aquilo Então a gente vai dar uma volta pela praia E mostrar pra vocês como que é a praia da saudade E depois a gente vai lá na bacia da vovó também Passeio top Passeio gostoso Praia Lindíssima Esses rochedos aqui estão cheios De uns sirizinhos Olha ali Olha Que show cara Vou olhar pra debaixo da alga Aqui tem o outro aqui Escondido ali Olha o pequenininho andando ali A gente vai dar uma volta na praia aí Pra mostrar pra vocês como é que tá a praia Nesse paraíso aqui Que é a Praia da Saudade E bacia da vovó Olha o tamanho desse carangueiro Olha o tamanho desse carangueiro Tamanho do carangueiro aqui Olha ali Olha ali Vamos papisar aqui Gente tira uma foto Olha ali Nossa Olha o tamanho daquela ali Olha o tamanho daquela ali Olha a água Olha a água Que show cara Seria o carangueiro Não sei Vai gente Tira uma foto A pedra tá cheia Tá cheia de uns furos Eles escondem lá dentro Olha o tamanho daquele ali Olha o outro ali andando Olha ele aqui Que show cara Impressionante hein Aí eles ficam escondidos dentro do buraco da pedra Quando eu vejo eles pegam e saem Tem vários Olha o pequenininho aqui Foi correndo pra debaixo né Olha o pequenininho Olha o pequenininho aqui ó Olha lá escondeu Eles ficam tudo escondidos dentro desse buraco da pedra Olha o pequenininho aqui ó Olha o pequenininho aqui ó Só se mexendo Que show Olha o pequenininho aqui ó Lugar sensacional isso aqui viu Dando uma volta a gente vai até lá na frente Pessoal aproveitando a praia aí Descansando Dias muito quentes aqui em Santa Catarina Um calor intenso Vamos por dentro da água aí Mostrando pra todos aí Um pouco aí Um pouco aí da praia da saudade Os casarões As mansões aí né Nesse lugar aqui sensacional Deslumbrante Deslumbrante Olha isso Aquela ali chamada ilha de Tocoporói Praticamente Fica mais perto né Daqui do que de Pissarras A água bem clarinha aqui Porém hoje não tá igual as outras vezes que a gente veio aqui não aqui Tá parecendo um tapete aqui Hoje não tá desse jeito não Olha que show Olha que show Agora a gente vai na outra praia ali que é a Bacia da vovó Mas primeiro Vamos dar um rolê aqui nessa praia aqui Praia da saudade A areia aqui é bem grossa Não gruda tanto no pé Que show né Muito verde Algumas montanhas perto aqui Geralmente essa hora da tarde a maré começa a subir um pouco Os bombeiros ficam aí meio Meio atentos aí Uma praia muito procurada aqui em Penha Quase na divisa com Pissarras aí Tchau 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 Alguns alertas aí na beira da praia que não pode ultrapassar aí Não pode ultrapassar Essa faixa aqui Praticamente aí Pra você ver rapidinho Passamos a praia inteira aí Praia da saudade Vamos subir essa pedra aqui Pra gente fazer uma Uma visão panorâmica aí Que top Olha isso Que show, hein Que show, hein galera E ali A famosa praia Pacia da mamó O porquê desse nome eu não sei Mas ali é poucas ondas Criançada muito na água Porque as pedras quebram um pouco A intensidade da força da onda aí Nas mares aí O pessoal fica muito na aranha Muito na água É muito bom pra criança Olha o trapiche O praia do trapiche também é muito bom pra criançada Beleza, pessoal? Valeu E acompanhe nossos vídeos aí Uma ótima semana Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau